CBM Agro com Eber Campos e Giovanna Dalsaker. Oferecimento zero meia sete vinhos, da experiência a descoberta, tudo pelo vinho. Muito bem, de volta com o CBM Agro, que agora destaca a entrevista do programa de hoje. Nós vamos conversar com a Charlene Nascimento Demetrio. Ela é veterinária, mas atua no setor de crédito rural. Ela é da produção crédito rural, empresa aqui de Mato Grosso do Sul, que busca os trâmites, né? Facilitar o acesso do produtor ao crédito rural. E você sabe o que é crédito rural, Giovanna Dalsaker? Vamos perguntar a ela já, né? Vamos dar bom dia a ela, pedir pra ela explicar melhor pra gente e pras pessoas que têm dúvida aí sobre isso. Tá certo, legal. Charlene, bom dia, tudo bem? Bom dia, Éder, bom dia, Giovanna, tudo bem? Tudo bem, bom te receber aqui, viu? Muito, muito prazer estar aqui. Bom, esse assunto crédito rural tá bastante oportuno, né? A gente tá vendo, vendo o Brasil crescer como um grande produtor de alimentos e é claro que precisa de recursos, todo mundo que vai investir numa atividade precisa de cascalho, de dinheiro. Sim. E nós temos disponibilidade de recursos, né? O crédito rural é financiamento destinado aos produtores rurais, é isso? É isso mesmo, Éder. Hoje, é assim, o maior, um dos maiores benefícios do crédito rural que a gente destaca, além de ser para o produtor, é para o Brasil, né? Porque o produtor rural hoje gira um PIB nacional, uma parcela do PIB nacional muito grande. Então, o governo incentivando o crédito rural, ele vai estar incentivando também o aumento do PIB. Com certeza, da economia brasileira. Da economia brasileira, exatamente. Consequentemente, traz benefícios sociais, né? Para o país, né? Isso mesmo. Maravilha. Bom, a tua visão bem interessante, porque é a forma da gente trazer a participação do agro para a sociedade, a contribuição do agro para a sociedade, né? De modo geral, né? Isso mesmo, além dos benefícios que traz para o produtor em si, né? O produtor que utiliza do crédito rural, ele pode alavancar a sua produtividade de uma forma mais rápida, né? Às vezes, o produtor vai querer intensificar a sua produção, dando passo, um passo atrás do outro com seus próprios recursos, e ele pode fazer isso de uma forma mais rápida, uma parcela única, através de um crédito rural. Então, antecipando todas as suas necessidades, de uma só vez, e assim, alavancando a sua produtividade. Captação de crédito no Brasil, a gente já tem aí uma experiência grande, né? Na casa própria, por exemplo, né? Sim. Você faz um financiamento, você capta um recurso ali, vai lá e compra uma casa e paga parcelado. Exatamente. É para um bem que não vai te trazer lucratividade, né? Mas vai te trazer segurança. E no caso do setor rural, o produtor, ele vai lá e faz a captação de recursos para investir na produção, ou seja, para produzir bens e serviços, né? Isso. E a produtividade, vai alavancar a produtividade dele, ao contrário, né? Da casa própria, vai trazer lucros e benefícios para ele e o e os investimentos que ele fez, geralmente são a longo prazos, com tempo de carência. Então, ele fica um tempo sem pagar o financiamento, as parcelas e vai pagando em um longo período. Então, isso vai trazendo benefícios mais rapidamente também para ele. Maravilha. Bom, o crédito rural aumentou muito, né? Houve uma atenção maior por parte do governo federal na liberação de recursos, né? Nos últimos anos. Sim. Acompanha o crescimento do agro, né? Exatamente. Eu acho que o governo tenta acompanhar, né? O crescimento do agro. Hoje, os financiamentos de crédito rural são um dos mais com menor juros de mercado. Então, assim, é o que mais tem vantagens em relação de juros ao ano. Então, ele vem acompanhando, o governo vem sendo ciente, né? De que é muito importante subsidiar o crédito rural. Com certeza. Com certeza. Giovana. E todas as atividades agropecuárias podem ter acesso, ter ao benefício do crédito rural? Ou tem algumas específicas? Giovana, sim, todas podem, tá? A gente tem hoje várias linhas e, às vezes, as linhas são específicas para uma finalidade. Mas, assim, no geral, todas são, podem ser financiadas. Daí você tem que ver em qual linha você vai se encaixar conforme o que você necessita. Essas linhas que se enquadram dentro da questão do custeio, do investimento? Exatamente. Hoje, a gente, as principais são as linhas de custeio e investimento. O custeio é para custear, é, a curto prazo, é, a produtividade ou da sua plantação, né? Os insumos, adubo, mão de obra ou da pecuária, os insumos com rebanho, sal mineral, vacinas, etc. E, a longo prazo, a gente tem os investimentos. São os investimentos para as necessidades do produtor na propriedade. Investimento de reforma de pastagem, aquisição de maquinário, é, barracões, mangueiros e essas outras finalidades. Charly, normalmente, os produtores têm conta no Banco do Brasil, né? Sim. Normalmente. E o Banco do Brasil, hoje, é o maior fornecedor de crédito para o setor rural. Embora a Caixa entrou recentemente também, né? Exato. A Caixa Econômica Federal, né? Entrou recente. Depois a gente fala disso. Tá. É, pra fazer essa captação, normalmente, o produtor, ele vai procurar a agência que ele está. A tua empresa, que é a produção crédito rural, ela ajuda o produtor, eh, na questão da captação do recurso ou também, depois de captor, fazer o investimento correto na fazenda? É, o, o diferencial da nossa empresa é exatamente isso. Além da gente fazer o projeto, apresentar pra instituição. Tem os trâmites de documentação, né? De documentação. Vocês ajudam nisso, é isso? A gente tenta facilitar tudo que é necessário nessa parte. A gente faz o acompanhamento e depois, posteriormente, quando o cliente pegou o financiamento, nós também auxiliamos na aplicação correta desses recursos. Pra não se perder, né? Exatamente. Às vezes acaba, acaba canalizando dinheiro pra uma outra, eh, parte da fazenda, uma outra situação que não é tão necessário e o dinheiro evapora e, e deixa de produzir que é objetivo, né? Exatamente. Daí na hora que chega na época de pagar o financiamento e ele não tá com o fluxo de caixa dele preparado. Então vocês fazem um trabalho completo, acompanha na captação do recurso e depois na destinação do investimento, é isso? Isso mesmo. Bacana, né? Bacana. Eh, eu me lembro que o professor Amindo Kisho, né? Da Embrapa, né? Sim. Ele sempre, ele sempre dizia o seguinte nas suas palestras, né? Ninguém é obrigado a saber tudo dentro da fazenda, mas ter o telefone de quem sabe fazer é importante, viu, Giovana? Com certeza, com certeza. Tá certo. Charly, o que mais que a gente pode entender do trabalho de vocês, né? Da produção, crédito rural, pra ajudar o produtor. A gente tava falando agora há pouco sobre a essa iminência que a gente tá aí de ter uma super safra de grãos, né? Quase trezentos milhões de toneladas, né, Giovana? Duzentos noventa, né? Duzentos e oitenta e nove vírgula seis. Vamos, é, aqui todo mundo ser bastante otimista e fala em trezentos milhões de toneladas, né? Além de o apecuário que vem crescendo muito, não só pro mercado interno, mas também para o mercado externo. O que vocês podem ajudar, né, no, no, para o produtor? Eh, considerando as atividades, agricultura e pecuária. Tá. É, a gente tem visto aqui no nosso estado que a agricultura vem ganhando espaço, eh, em meio a pecuária. Então, muitos produtores estão trocando ou às vezes diversificando, né? Então, nós estamos, eh, eh, prontos pra dar assistência também o produtor que tem interesse de começar a diversificar e começar a fazer o custeio agrícola. Então, a gente, nesse, nessa primeira etapa, que é a implantação do, da área agrícola, eh, o primeiro custeio agrícola, tudo isso a gente consegue auxiliar pra onde que o produtor vai, qual a instituição que, melhor que ele procura pro perfil dele, porque às vezes o produtor não tem conhecimento, ele fica perdido, nós temos mais de uma instituição que oferece, tem as diferenças das linhas, então a gente consegue auxiliar também nisso. Qual a melhor instituição, de que forma, qual a melhor linha de investimento e assim na pecuária também, né? A pecuária, eh, hoje nós temos os custeios que rodam muito rápido na tomada do crédito e depois disso os investimentos. Então, nós conseguimos auxiliar esse produtor que não tem, eh, essa habilidade. Isso, essa habilidade. As linhas de crédito são, eh, basicamente são duas, né? Custeio e investimento, são duas, são diferentes. São as principais. Mas quais são as diferenças entre custos? Porque pra mim eu sempre pensei o seguinte, vou lá, pego o dinheiro, peguei o dinheiro, né? Agora, tem linha, eh, pra custeio e linha pra investimento? É assim que funciona? É, exatamente. Essa tomada de crédito, é essa? Aham. As linhas de custeio, elas geralmente giram em torno, são prazos curtos em torno de um ano, que é pro período só da safra. Só da safra. Isso. Tem que pagar dentro da safra? Tem que pagar no final da safra. No final da safra, peraí. Se for agrícola, após a colheita, né? E se for pecuária, né? Mas paga a totalidade? Paga a totalidade, porque você pegou mais os juros. Tá. E daí os investimentos são a longo prazo. Então, a gente tá falando de 10 anos de prazo, de 12 anos de prazo. Então, é uma, faz um programa, um planejamento dentro disso. Então, quando o seu produtor for fazer a captação pra custeio, é um projeto. Se for fazer pra investimento, é outro projeto, é isso? Exatamente. E ele pode fazer das duas? Pode. Ao mesmo tempo? Aham, pode fazer das duas ao mesmo tempo. Sobre essa questão da qual tipo de instituição financeira, qual a melhor instituição financeira, eu fiquei aqui me questionando. Tem diferença? São diferenças individuais? De juros? De taxas de juros ou não? Diferenças de taxas de juros? Condições de pagamento? É, também. Igual você falou, o Banco do Brasil hoje oferece as melhores condições, algumas linhas que são meio que exclusiva deles, não teriam que ser. Mesmo porque é Banco do Governo, né? Exatamente. É Banco do Governo. O Banco do Brasil. E a Caixa também entrou agora, que também é outra instituição governamental, né? É, que também está iniciando, né? Ela está tendo umas diferenciações de juros, então assim, são várias condições, vários detalhes que a gente precisa analisar. Então, às vezes, o cliente tem um perfil mais pra outra instituição e não pra essa, e as linhas modificam, tá, Giovana? Conforme a instituição, é um juros, é uma linha diferente. Algumas são comuns em todas as instituições, mas em uma está faltando e na outra está liberada. Então, depende do momento. Entendi. Evita que o produtor fique correndo numa instituição. E, às vezes, está atrelado a ter conta bancária também. É, no caso, aqui no estado, nós temos o Cicred, que também está no setor rural. Isso. É a Caixa Econômica que entrou agora, Banco do Brasil, Santander, o Banco de Santander também. Também. Mas é uma outra instituição? O Bradesco. O Bradesco também. É, o Bradesco e o Santander, eles fazem o projeto, é, direto. Não precisa, é, o crédito sem o projeto. O recurso é deles. É deles. Não é aquele recurso captado do governo, então. Exatamente. Como o recurso deles é próprio, então, eles têm autonomia pra fazer isso. Pra fazer isso. Tá. Quando o recurso é destinado do governo federal, daí é obrigatório. As regras mudam um pouco, né? É obrigatório a assistência técnica. Entendi. Tem um limite de valor que o produtor pode adquirir, captar? Olha, o limite que teria, conforme a sua capacidade de pagamento ou conforme o projeto planejado. Às vezes ele tem uma propriedade, ainda um exemplo, não tem o rebanho, mas ele, no projeto que a gente apresenta, que faz todo o estudo e um planejamento financeiro, ele tem uma capacidade de pagamento, tá? Então, em algumas situações, tá, atrelada a essa capacidade de pagamento que é planejada pela assistência técnica, tá? Depende isso da instituição. Em algumas instituições, eles já estabelecem, eles rodam o limite de crédito, um cadastro como produtor rural, estabelecem uma margem, uma margem para investimento e uma margem para custeio. Entendi. Bom, o, nós temos aí algumas, eh, o governo federal, inclusive, publica no site dele, né? As captações até o momento, né? Tá lá no site do governo federal. Até estou aqui lá no site do governo federal, até o momento foram captados, foram captados, né? No plano dois mil e vinte e um, vinte e dois, para custeio. Até agora, o total aí, considerando Pronamp, Pronaf e outros, né? Vinte e cinco por cento do total destinado, né? Que o governo destinou, né? No plano safra, quando nós tivemos o lançamento do plano safra, foi em junho, né? Júlio, né? Júlio, julho, né? Nós tivemos o lançamento do plano safra, né? Eh, o estado, Mato Grosso do Sul, é um estado que, eh, busca muito recurso? Sim, é um estado que busca muito recurso. Produtores do estado, né? É, os produtores do estado buscam, eh, muito, muito. A gente ainda tem aqueles produtores que não tem, eh, essa... Esse hábito. Esse hábito, exatamente. E falta de conhecimento, né, Charlene? Sim, falta de conhecimento. O ideal é que procure uma assistência técnica, converse, entenda o processo e boa parte dos brasileiros, nós temos um problema muito sério no Brasil, né? Brasileiro não é muito de investimentos, já notou? Porque desconhece os investimentos. Sim. O brasileiro gosta muito de comprar prazo, porque pra ele é aquela mensalidade que ele sabe que vai pagar direitinho, então ele compra prazo. Vinte e quatro parcelas. Não, eu sei que eu dou conta. Mas e os juros embutidos nisso, né? Como casa própria, por exemplo, né? Própria. Eh, a gente, o brasileiro não tem uma educação financeira muito, muito boa, né? De um modo geral, não só produtor rural. Sim, o produto, tem muitos produtores rurais que não querem se endividar, né? Medo. Medo, exatamente. Mas é, esse é um do nosso diferencial também, é fazer uma dívida consciente. Tirar o medo. Tirar o medo. Né? Então, ter todo o acompanhamento e o planejamento também, como vai, como vai ser pago, né? Esse financiamento e mostrando os resultados. A captação tem que tirar os recursos. Exatamente. Não adianta só pegar o dinheiro e esse dinheiro também não trabalhar e gerar a produtividade, consequentemente, o lucro. Isso mesmo. Bacana. Então, vocês fazem o acompanhamento também técnico de depósito, pós a captação. Pós a captação. Como vai investir o dinheiro e como ele vai retornar. Exatamente. Deixando o cliente seguro do retorno e do pagamento do financiamento. Aí, através de assistência técnica, né? Através somente da assistência técnica. Aí, já vai uma outra área da empresa de vocês. Exatamente. Não é a área de crédito rural. Sim. É a área de assistência técnica, né? É, a área de, a parte mais técnica, mais administrativa, né? Então, nós temos esse serviço também dentro da produção. A produção. Onde a gente dá todo o acompanhamento técnico e administrativo na sua fazenda. Com certeza. Bom, você vê que esses, é, é claro que com o crescimento da, é, da produção, o crédito também deve melhorar também, né? Eu, eu ouvia, nós ouvimos no, no início do, do plano safra que há uma tendência do governo federal se distanciar mais na liberação de recursos e passar isso para o setor privado. Será que isso acontece mesmo ou não? Então, isso são rumores que a gente já escuta há algum tempo. O que que a gente tem percebido na prática, Éder? Embora as mídias falam, ah, tem bastante recurso de investimento, deliberou tantos milhões e tal e tal. Na prática, nós vemos, venhamos percebendo que esses recursos estão chegando mais devagar até os os produtores. Então, é, nesse caminho que sai do governo até a liberação para o cliente, vem tido um tempo maior. Mas tá mais burocrático, é isso? Não que esteja mais burocrático, o sistema não mudou, mas o dinheiro tá travando em algum lugar. Antigamente um produtor rural acabava de registrar uma cédula rural, o dinheiro tava na conta. Hoje ele registra uma cédula rural e ele fica numa lista de espera por algum tempo indeterminado. Será que é análise de risco? Pode ser, mas eu acredito que não. Acredito que essa origem vem do do governo, da saída do dinheiro do governo. O governo então precisa elaborar aí algum planejamento para liberar mais rápido esse dinheiro, né? Exatamente. Ou seja, tem que ver o que está acontecendo para que o dinheiro chegue mais rápido, porque muitas vezes não pode ser que não dê tempo de chegar a tempo da safra, de plantar a safra, né? Exatamente. O recurso demora, e aí? Né? Cadê o dinheiro para o produtor fazer a compra dos seus insumos? É, no custeio a gente não tem tido esse problema. É mais no investimento mesmo. É mais no investimento. Ah, tá. Tá. Qual o tempo máximo aí para liberar um, uma captação de investimento? Esse tempo é, é bem variado, depende da linha de financiamento. Mas o máximo está chegando nesse entrava que você disse? Olha, tem projetos que demoram um ano para ser analisados e liberados. Tudo isso? Aham. Outros demoram 30 dias, então assim, depende muito da linha de financiamento. Até lá os frangos já morreram tudo, né? Já. Tem muitos, muitos que desistem, né? Desistem, né? Porque é burocrático. Demais, né? Bom, agora como vencer essas barreiras? Tem que procurar quem sabe, quem entende do assunto, né? Sim. Com certeza. Bacana, viu? Bom, e sobre seguro rural, vocês também atuam na área de seguro rural ou não? O seguro rural, é, você fala a parte de seguro. Seguro de safra, né? De safra. Vocês também atuam nesse segmento rural. Nós temos parceiros confiáveis, tá? Porque essa é outra necessidade, né? Sim, sim, a gente tem visto agora com essa seca. Geada. Geada. Nós temos parceiros que trabalham agora com novidades de seguro de pastagem e seguro de rebanho, que isso não era muito comum, não tinha. Na verdade, na verdade, seguro na área rural não era muito comum, né? Não. O agrícola ainda, é, pra tomada de crédito é obrigatório, sabe, Éder? Então, quando você vai tomar crédito, você é obrigado a ter o seguro. Pra dar a garantia. Exatamente, pra dar a garantia pra instituição. Mas fora esse, os outros não eram usuais, não eram nem, nem com muito conhecimento. Então, quem faz captação de recursos para o setor agrícola, obrigatoriamente, tem que fazer o seguro. Sim. Da, 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 da área plantada, é isso? Isso, e algum, alguns outros também, como quem faz investimento pra compra de maquinário. Quando você compra o maquinário, também é obrigado a fazer o seguro da máquina. Por isso que é bom a gente conversar com quem entende, né, Giovana? Olha só, né? Eu não sabia dessas informações, desse detalhe, desse, da questão do seguro obrigatório, né? Embora a gente acompanha, e a gente ouve o tema, mas às vezes não se atenta muito pro assunto, pro tema, né? Mas é muito importante, buscar quem entende do assunto, né, Giovana? Com certeza, eu acho que o produtor também, né, com essas questões climáticas, que tem ocorrido mais, mais... Frequente. Frequentemente, tem se atentado também, essas questões. Com certeza. Chalene, vocês têm um site, é o Produção... Produção Consultoria Rural. Consultoria Rural. O site? Isso. Pontocom.br. Tem informações. Tem informações. Quem quiser saber mais, procurar uma, primeiro, uma consultoria sobre como fazer a captação. Exatamente. Pode entrar em contato com vocês, né? Pode entrar em contato conosco. Legal, a Chalene Nascimento Demetrio, sócia-administradora da produção Crédito Rural. Bom, o CBN Agro de hoje tá chegando ao fim. Chalene, obrigado, viu? Eu que agradeço. Volte mais vezes, o assunto foi bem gostoso, bem interessante, viu? Ótimo, adorei. Bastante informativo. CBN Agro, com Eber Campos e Giovanna Dalsaker. Oferecimento 067 Vinhos, da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. Música 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 Música